A sede da estreia, a ansiedade da estreia, às vezes atrapalha? Olha, a garotada é nova, né? A garotada é nova, fizeram aí dentro do que a gente planejou aí, fizeram até uma partida razoável, mas acho que muito abaixo do que a gente pode fazer, do que a gente pode executar dentro de campo, né? E temos aí também, que praticamente essa equipe foi a primeira vez que jogou, que treinaram ontem pela manhã, uma equipe totalmente nova, nós perdemos aí cinco atletas que não tiveram condições de jogo. Pois é, esses cinco atletas que você perdeu, não pôde contar com eles hoje aqui, são atletas titulares dessa equipe, posso dizer isso, é mais ou menos isso, você queria contar com esses cinco atletas, caso tivesse a condição? Olha, cinco atletas, na realidade, quatro deles, titulares absolutos, né, da posição, mas é assim, isso não é desculpa, não é pretexto, a garotada que entrou estava preparada também, tinha que dar conta, né, que nem falamos assim, fizemos uma partida sólida na parte defensiva, mas na parte ofensiva deixamos muito a desejar. Então é lógico que esses jogadores fizeram falta sim, né, mas não é desculpa, não é pretexto, não perdemos a partida, somamos um ponto assim como teve um empate no jogo lá, não tem, ninguém na frente, ninguém largou na frente. Agora na próxima partida diante do Piauí, mesmo sendo clássico, a gente tem pura obrigação buscar a vitória, somar os três primeiros pontos aí, consequentemente, pegar a liderança do campeonato. E aí E aí